E tu, o que é que tu achas da tua tâneira? É espetacular, é a melhor moto do mundo Pois é, meus amigos, sábado à tarde, 2h27 e estamos atrasados, hein? Tinha dito aqui à malta que estava na moto ao fundador, às 2h Hoje é o dia que está a acontecer o evento de 40 anos Yamaha Não, acho que é 40 anos Teneré Epá, vamos lá, na realidade não me lembro bem do nome do evento, ok? De certeza que já vai muito chato e já vai ter lá cenas escritas Eu acho que é 40 anos Teneré, ok? E, epá, e é isso, e a malta eu sei que não é que estava, tipo, acho que tudo esgotou E mais não sei o que é, em termos de reservas test drive, havia tenerés normais, teneré world rides E o evento, penso que acaba às 4h da tarde Tinha aí ainda a exposição de motos e pronto, pá, vamos lá Vamos ver como é que está aí a malta, cumprimento ao pessoal Filmar aí, é claro, uma mini exposição, como é óbvio, não há de estar aí uma grande exposição, digo eu É, está ali, está ali muitas motinhas, então, estou a ver já daqui Ora bem Que tosta, amigos, 35 graus, Jesus Ok, é um gajo que passou o verão todo sem poder quase ir para a praia Com frio E agora, agora que já vem o inverno, olha, vem o calor E está tudo maluco, e tanta malta Estas motas test drive, de certeza, bem, não sei onde é que vou poder pousar a minha Entro ali como se fosse para a oficina, é isso mesmo que eu vou fazer E puso lá a mota Epa, é isso que eu vou fazer, meto aqui Epa, é isso que eu vou fazer A mota 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 Amém. Amém. Amigos, grande tosta que está. Malta vai agora arrancar para os Test Tribes. Estou só a filmar aqui o arranque. Ou seja, este foi o dia todo em Test Tribes. Já são quase três da tarde. E eles continuam até às cinco, se não me engano. Amém. Amém. Manda-nos a trabalhar. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia daquela Igualdade, para nós entrarmos junto com essa. Um bom dia também, amigos. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. amigos aqui estão algumas das motas preparadas ok olhem só para estas suspensões jesus que canhões esta moto ainda está com o kit original de cor pois acho que vai ser preparada pela dmx já aprenderam muito fora de estrada comigo já andamos fora de estrada e não é não já não sinto sozinho nisso olha eu tinha uma dandur uma betama 430 ok se é outra conversa é perigoso vou comprar um moto 4 foi a primeira vez que a gente tem que ir ao monte vai dar até coisas de boa coisa acontece eu admito que vi três vezes a bívia de tracer 9 versus tenerei eu estava em 26 não comprei a tracer 9 mas estava em 26 então tenerei o sr rogeiro já apareceu já apareceu num vídeo meu aquela não sei que o que fosse a foco de lá quanto é que fiz de planta aí aquilo por acaso estava tudo estávamos juntos mas Apenas 76, mais há um oito!! Colegre? Muito bem? Ah, é? Ok? Aprendeste alguma coisa fora de estrada comigo? É, muito! Como não fazer fora de estrada! Ah, não como fazer? Qual é que tem? Eu tenho uma NCA! Estou a iniciar. Caralho! Eu tive uma durante 2 anos! É, é muito porreiro! É uma boa malta, mal nenhum. Mas estou a ficar apaixonado pelas tâneiras de sua causa. Olha, isto aí tem que ser vindo para ir amar... Qualquer dia, não sei. Por acaso, muito bem. Estou a sentir. Pois amigos, o que vamos fazer agora é... Vamos seguir aqui a malta que vai fazer o test drive. Ok, e vamos com eles. Vamos seguir aqui a tropa toda, vamos ver o que é que eles vão fazer. Mais curiosidade, acho que tem aqui um mini trajeto. De terra aqui pelo meio. Aqui o staff member, aqui à frente. É o Miguel, a malta da aventura. Que é grande expert of road. Portanto, parte do princípio que... Eles dizem que é muito, muito suavezinho. É bom que seja, senão este senhor leva uma moto. Eu vou a pé, tirar fotografias. Ah, está aqui o fora de estrada. É isto. Asfalto mal pavimentado. Isto é pior que fora de estrada. Isto é... Isto para o Maia já é extreme off-road. Vamos lá. Olha, vale a pena desligar o... Não? Tranquilo. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Podemos, posso? Opa, agora está cheio de pouco. Caríssimo Miguel. Levantou. Porra, eu perguntei só se valia a pena desligar o ABS. Ou será que não? tudo bem um bocado poeirada aqui uns regozitos nada especial ok ok vamos por aqui está bem um colega de scooter isso é que eu gosto fico todo feliz vou abaixar aqui para não mandar nenhuma cartuchada olha é a primeira vez que estou andar de pé na minha World Ride nada de especial só tem aqui muitos buraquitos mas cuidado tem aqui este carro parado só este bocadinho o que é que dá para sentir apanhei aqui muita buracola a suspensão é mesmo muito fixe amigos mesmo muito fixe digo-vos já sente-se não pode dizer que não sente a normal já é muito boa para o preço mas sente-se a diferença aqui pareceu-me que era mais molito ok ok opa tranquilo 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 só aqui é que parecia que era mais tipo mais areia aqui mesmo nesta curva e cortei gás e e e e e e e impecável realmente sítio fácil mas que já tem bastante bastantes buraquinhos dá para sentir bem a qualidade aqui da suspensão bem nada ops amigos estou estou fascinado com as suspensões desta moto esqueçam estou fascinado primeira vez que eu me meto aqui num não é? lá está um fora de estradazinho muito leve mas já com tinha bastantes buracos e a forma como isto filtrou os buracos estou impressionadíssimo pá estou super impressionado aqui sem contar este mini test drive foi uma voltinha incrível eu já adorei a mini voltinha adorei o estradão aí que o Miguel arranjou para nós pá muito muito fixe mesmo bem agora não vou para mim ali como é óbvio ali está a malta que está então nos gostos puxa agora não tens drive? sim o que achaste? posso tomar? pode não tenho termo comparativo porque eu nunca conduzi nenhuma das outras tenho a malta que tem a marca T ah ok tenho a malta que africatolina é uma boa moto é uma excelente moto certo 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 mas lá está não tenho termo tudo bem? tudo bem? muito gosto fizeste o test drive também? não não fiz eu não fiz mas tenho a minha moto a trocar as câmeras de ar ok qual é que é? é uma tendere também então bom malta de bom gosto aqui o teu amigo tem uma africatolina tem uma africatolina ele tem é que trocar de moto tudo bem a variar de certeza não estou a brincar estou a brincar estou a fazer como estou estou a me atrogar-se a toda mas sempre gostei da moto sempre gostei filho 24 mil km num ano 2 km ele vai amar um monte e entre dois e tudo eu acho que não anda muito é? tem que eu já fui a chão esta esta não foi estreada 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 pois e tu o que é que achaste a tua Taneiré? é espetacular é a melhor moto do mundo ah estás a ver? mas tive uma 3R antes uma 3R GT 9 depois passei para a Taneiré a 3R GT é uma grande máquina mas é fixe lá está é assim é o que eu digo imagina muita malta pergunta-me oh Maia qual é que prefere ou qual é que eu odeio de comprar 3R 9 ou Taneiré é diferente o que eu digo é mas se queres só estrada a 3R 9 é uma máquina só de estrada não é? é uma máquina desportiva agora a partir do momento se quer para o livre aliança eu vou dizer olha como ainda agora aquele mini estradãozinho que se fez mas foi fixe foi um estradão pequenino foi para brincar um bocadinho um gajo entrou é agora eu sinto que esta suspensão é muito boa mas tu não notas isso por que lá está em relação à tua lá está é muito pouquinho percebes foi pouco tempo mas achei a lá não sei meu achei-me muito parecida com a minha em muitas coisas sincero? sim 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 e a tua então é a pessoa normal é a tua e tu o que achas da tua BMW R1200XT? R1200XT? é isso é isso 2.600 e 20.000 km é que isso é andar bem então 120.000 é andar bem sim senhora isso para viagem é espetáculo não é uma tararega não é uma tararega não é uma tararega é até ganhar o gosto é melhor meter o buchinho a ver se é é isso aí é só 2h é só 2h eles tentam mesmo é por baixo é fácil claro, claro assim já me sinto mais ou menos bem estás a ver é o suficiente para um gajo equilibrar a moto mas é uma boa moto é muito fixe é sim senhora gosto muito disto por acaso dá gosto andar nisto é para as coisas que eu acho piada estás a ver mas é tudo uma questão de hábito olha tem que um pote em Madoff fica bem mano um abraço tchau 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 muito rápido é para foi olhem ou seja estava a contar aqui das duas às quatro e dar uma volta já não vai dar para a volta nenhuma tô sendo aqui já 5 e 40 já é quase 6 mas olha foi super agradável foi fiquei surpreendido pela quantidade de pessoas que vieram aí ok vá falar comigo muita malta que veio falar comigo e se foi a ir para o meu vídeo e queriam aproveitar para dar duas letras comigo não filmei a malta toda a minha parte de vez tinha a câmara na mão mas antes a vez ficava um bocado emvergonhado na eu estar a filmar as pessoas há alguns na brincadeira fiz outros não ok mas há mas um gajo sente sempre não é sente sempre bem porque a pessoas que realmente gostam do nosso conteúdo e identificam-se com os nossos vídeos não é que vídeos que eu faço pá portanto foi foi muito engraçado e estive aí muita conversa foi só claro falámos da moto né que todas vinha falar comigo era para falar de motos não era para falar do tempo apesar que a temperatura está impossível amigos são 5 e 40 e estão ainda 36 graus olhem para ali 36 graus que abuso e vai é isso e mais uma vez foi muito fixe gostei gostei de falar com as pessoas e pronto e quem veio aí quem veio falar comigo um grande abraço a todos vocês e muito obrigado por acompanharem o meu canal para aí e gostarem do meu conteúdo eventualmente da da minha pessoa não é ok mas amigos olhem fiquem bem até a próxima e fui E aí E aí E aí E aí